Sou rancho beira de estrada Sou alma de pião distância, cantando dentro de mim Sou alma de pião distância, cantando dentro de mim Sou sobra de muitas guerras, sou pátria na cor dos panos Sou fleteque nas pasteiras, de arreios republicanos Sou vento, chuva e mormaço, sou cerne de muitos anos Sou vento, chuva e mormaço, sou cerne de muitos anos Sou grito do quero, quero, ronda de muitas manhãs Sou fralda de alguma várcia, na garganta dos tarrãos Sou noite de pirilampo, sou canto triste das rãs Sou noite de pirilampo, sou canto triste das rãs Sou ringido de cancela, na beira do corredor Sou pião repotando a tropa, no estalo do arreador Sou mão que joga e que canta, seus trinta e oito de flor Sou mão que joga e que canta, seus trinta e oito de flor Sou pregão do quitaneiro, vendendo doce pastel Sou mojito de boi manso, sou relixo, sou tropele Sou sino dos sete povos, nas torres de São Miguel Sou sino dos sete povos, nas torres de São Miguel Sou velho uruguai batismo, de muita lança e fuzil De longas, velenas, brancas, ora manso, ora hostil PEDAÇO DE CÉU TRANQUEANDO ENTRE ARGENTINA E BRASIL 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 Obrigado.